Você quer começar o seu e-commerce de sucesso e não sabe ainda o nicho? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar os melhores nichos dentro do mercado online. Eu sou o Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace de toda a América Latina. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos que também querem empreender e vender dentro dos Marketplace Mercado Livre, entre outros. E você agora, se não está inscrito ainda no nosso canal, ativa aqui, se inscreve e ativa o sininho, porque o YouTube não notifica se você não ativar o sininho. Afinal, a gente está sempre postando muito conteúdo, fazendo imersão gratuita, trazendo conteúdo demais para você vender mais dentro do mundo online. Escolher um nicho no qual você vai investir, obviamente, é muito importante. No entanto, eu não quero que você se limite em escolher, eu quero que você pesquise bastante. Eu indico bastante tempo para você perder nessa parte agora antes de comprar. Compreender o mercado, o comportamento do público, saber quais produtos de nicho vendem mais, sobre qualidade de cada um, buscar novos fornecedores, pesquisar é a maior parte do trabalho. Nesse vídeo eu vou te apresentar alguns nichos na atualidade que são e que dão um bom retorno, que vendem com facilidade. É um pontapé inicial para que você estude qual seria o melhor, no seu caso, do seu investimento. Você vai poder arcar com isso, tá? Então é importante você entender para analisar o caminho certo. Então vamos lá. O primeiro nicho que a gente vai falar é de perfumaria e cosméticos. Percebe que mesmo em situação como nós estamos, ninguém deixou de querer cuidar de si mesmo, né? Aquele up na autoestima. Por isso que esse nicho está em primeiro lugar com as pessoas, quando elas querem estar apresentadas, se sentir bem, né? Consigo mesmo. E hoje em dia até mais forte, porque os homens também entraram nessa parada. Por ano as mulheres dominaram esse mercado, mas agora existem vários cosméticos e marcas desenvolvidas exatamente para os homens. Perfumes, hidratantes, maquiagens, cremes de todo tipo, para o corpo, para o cabelo, como esponja, pincel, enfim, dá para você explorar muito bem. Uma gama, né? Super interessante de produtos. Moda e acessório é um nicho que também sempre está em alta. Dentro desse segmento existem muitas ramificações interessantes, como moda infantil vende bastante, a feminina, masculina, camisa de time de futebol, de série, de filme, acessórios, né? K-pop também. Se a gente for para falar mais de acessórios, existe uma infinidade maior ainda, né? Pocintos, bolsas, mochilas, colares e muito mais que vendem muito bem dentro do e-commerce. Tudo vale uma pesquisa de mercado e conhecer bem o seu público-alvo. Só que aqui vai um alerta. Você precisa buscar um diferencial no atendimento, na qualidade do produto, no marketing que você vai fazer, nos brindes, tá? Para não ser somente uma loja vendendo roupa e acessórios dentro do mercado. Eletrônicos e acessórios. Esse mercado só cresce. Quem vive sem eletrônico hoje em dia? Ninguém, né? Você está aqui usando uma eletrônica. Ninguém consegue também uma grande margem de lucro nesse produto. Por quê? Porque tem muita gente vendendo, mas vende muito. Eu ouso dizer que os acessórios vendem mais do que o próprio eletrônico. Porque você tem que estar conectado para poder acelerar. Então, alguns acessórios que bombam são carregadores, cabos em geral, capinhas para celular, capas de iPad, fone, protetor, cabos e por aí vai. Tudo que está envolvido com o nosso momento. Decoração. Eu acho que esse nicho tem segmentos incríveis para você poder explorar. Além de que ultimamente as pessoas, por estarem mais em casa, têm escolhido investir um pouquinho na decoração, mudar o ambiente, os utensílios da casa, de forma geral. Um exemplo são os jovens adultos, que é um grupo em ascensão em todas as áreas do dia. É um grupo que ama desenho, série, filme. Vender um utensílio de decoração para esse público é muito interessante. Esses itens de decoração podem ser luminárias, né? Do Star Wars, eu mesmo gosto bastante. Porta-retrato da Disney, frases engraçadas, vaso de plantas desenhados. Uma decoração criativa está muito em alta hoje em dia. Produtos de filme sério. Ainda é um pouco em decoração, moda, o nicho de produtos de filme sério e música merece um lugar nesse vídeo. Como a gente falou há pouco, os jovens adultos com o seu lado mais nerd aflorado curtem e muito tudo o que for desse nicho. Você pode usar e abusar da criatividade com camiseta, luminária, caneca, quadro, miniatura, itens personalizados e muito mais. Só para você ter uma ideia, tá? Existe até pipoqueira do Star Wars, do Mickey. Tudo que é personalizado com esses temas vem de muito. A categoria abrange qualquer tipo de produto. Por último, a gente vai falar desse mundo incrível, o mundo dos pets. Eu digo isso porque muita gente tem muito animal de estimação e que vive melhor do que o ser humano. A infinidade de produtos e serviços para animais cresceu absurdamente nos últimos anos com a pandemia, principalmente isso só aumentou. Afinal, todos os caras em casa, na companhia dos seus gatos e cachorros, o mundo pet merece uma atenção de quem está pensando em montar um e-commerce. Desde alimentação, coleiras, shampoo, brinquedos, casinha de areia, gato, roupinha, remédio para animais. A gente tem até um vídeo aqui no canal sobre produtos para pet shop, para você começar a vender pela internet. Eu vou deixar nos cards aqui embaixo e vou deixar o link aqui embaixo também. Os cards aqui em cima, na verdade os links aqui embaixo, para você poder acessar o nosso vídeo. Agora, qual desses nichos você vai investir? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre algum nicho que a gente falou hoje, a gente pode ampliar isso. Comenta aqui e deixa para mim. Assim eu vou saber que vocês gostaram do conteúdo e trazer mais coisas nesse sentido para vocês. E se você quer descobrir como vender online e ter todo o suporte necessário, clica no link aqui na descrição, fala com a nossa equipe para a gente ajudar a sua empresa, assim como a gente tem ajudado muitas pessoas e muitos negócios, a evoluir o seu próprio negócio, investindo da forma correta, crescendo de forma consciente e duradoura, pensando fora da caixa. Então vem com a gente. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.